oi galera que curte o canal game em casa beleza aqui quem fala é o bruno mais uma vez seguindo o game plan até o final parte 3 do dino crazies 2 jogando com a personagem regina valeu que acontece ó essa garota aqui amarrada tal gemada eu vou fazer o seguinte o negócio aqui opa ó eu vou no item a regina tá meio zoada ali né meu então eu vou pegar um aqui ó dá pra pegar uns dinossauros hein deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui ó ó tem esse lancha lancha chamas né que parece que vai ter algumas plantas envenenadas aí algo do tipo mas antes disso vamos eu vou ver onde que vai dar aquela situação do dylan né que ele ficou preso então vou voltar pra lá enfrentar aquele dinossauro gigantesco e vamo que vamo chama sai ah mano ô cara eu vacilei ali velho toma gastei uma coita bala oh vai fora tio mano mano os bichão tão doido hein velho um chatão hein mano deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui tá mapa save tô ali tô ali morreu o lex hein bicho bom enquanto enquanto isso ainda dá pra fugir né esse cara tá chatão tio ó ó que legal olha que legal cara vai regina me ajuda aí mano sai fora e aí não foi ou que legal ou 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 Galera, estou emocionado aqui, mano, o bagulho está, está cheio, deixa ver se dá para entrar aqui, aqui ó, aqui que é o esquema das plantas, velho, tá, acho que é aqui, vamos ver se dá certo, tomara né, é, deu certo, o negócio está feio aqui, está tudo envenenado, cara, tá, já está dizendo que precisa de máscara, né, tem que estar ligeiro aqui, vamos pôr fogo aqui, né, vamos dar uma queimadinha aqui, ó, quase hein tio, quase vacilei ali hein, vamos pôr fogo nessas plantas, parece que a cor do cenário também muda né, então, vamos ver onde vai dar isso aqui galera, pessoal, muito obrigado a todos que tem aqui, a todos que tem assistido né, o vídeo, saiba que é muito importante para mim, para o canal, tá, o seu like também, e é o seguinte, o canal Game em Casa aí, trazendo novidade, dos retro gamers né, os games aí bem, o Dino Crisis 2 foi lançado em 2000, muito legal né pessoal, olha quanto tempo, olha quanto tempo, o canal Game em Casa traz aqui para quem curte o retrô e o novo hein, e você tem curtido os podcasts? O podcast tem sido bem legal hein, tenho conversado com bastante gente legal, pessoal, deste meio gaming né, pessoal que tem canal aí, pessoal da família, obrigado, muito obrigado a todos tá, ó, vamos ver aqui, tem uma porta aqui, algo está impedindo para passar para lá, o ambiente está meio estranho, dizem que a porta está destrancada né, torre de água, olha que legal, legal, e aí a gente veio parar, muito bom, então, naquela parte pessoal, embaixo né, do último cenário aí, dessas plantas, é, tinha uma parte, que a gente precisava de uma máscara específica né, para poder descer, meu, tem um negócio muito estranho aqui, bom, eu vou manter as, os 200 cartuchos aqui, beleza, vou comprar, com certeza, sempre precisa, vou recuperar, sim, vou comprar, sempre precisa, deixa eu ver aqui, é, eu vou, eu vou manter esses aqui, vambora, não, não vou salvar, vou tentar salvar, só para a gente trocar de, de episódio aí né, vamos ver o que está acontecendo por aqui, aqui foi onde o Dylan passou né, então, eu vou tentar manter a mesma caminhada dele, para tentar ajudá-lo lá né, vamos ver o que está acontecendo por aqui, aquela mesma galera lá hein, parece que eles vieram por aqui né, até o momento, nada não, vamos lá, eita, aqui é onde tem um bichão hein, olha que legal, um bom rolê, bacana em família ali né não, não né, nada por aqui, estou tomando os mesmos caminhos do Dylan, quase hein, quase hein, os dinossauros continuam por aqui hein, está brotando o dinossauro velho, o bagulho está louco hein, toma, mesma salinha, a gente passou com o Dylan, aqui não tem nada de novo, a mesma situação, bora lá, entramos, parece que tem, algo diferente, para fazer aqui hein, ok, é como tivesse funcionando normalmente né, acredito que, tenha sido aquela, tá, a gente tem chave, não, bom, tem que pôr uma chave ali, para, para ter a, a ação até então, ok, tá, é como se fosse uma sala de controle, que, mostra tudo, as, as facilidades, de onde entrar, de onde sair, as controles a serem tomados, vamos voltar, até então, sem novidade né, chatão hein, velho, vou embora, para não ficar gastando munição, também né, tem esses bichos, chatão, também, voando, que vem, que vem, né, vamos lá, vamos lá, tá valendo, ó, Essa é a chave que a gente precisa. Ok. Beleza. Vamos voltar. Vamos colocar a chave no seu devido lugar. Dinossauro voa. Meu. Não há energia que aguente. Por isso. Que eu gosto de filme de bang bang. Vamos colocar aqui. Vamos usar o médio. Bem crítica a situação. Está meio estranho. Agora voltamos ao normal. Uma espécie de ferida maior que fica ali dentro dos dinossauro. E aí eu usei o amostad. Valeu. A chave. Está usada aqui. Ok. Está bom. É. Provavelmente a gente vai desencadear algo aqui. Ok plate. Bora lá. Tá. Ok. Sistema. Beleza. Yeah. Deixar o botão. Aí. Lascou. Véi. Vamos na azul. Não vai ser um vai e volta alascado aqui. Vamos tentar. É galera. Não está fácil não. Entrei aqui sem querer. Desculpa. Vamos lá. Vamos lá. Mano. Chatão tio. E aí fica a pergunta. Será que é a azul? Mano. Ah tio. Me solta aí mano. Pô cara. Feriram a Regina velho. Olha. Será? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O que está acontecendo com você? Você é um survival, certo? Por favor, nós estamos aqui para ajudar. O que é seu nome? Onde estão todos os outros? Onde está sua família? Regina, você deveria vir e ver isso. Quem tirou o lugar? Quem tirou o lugar? Não foi. Não foram dinos. Alguém deve ter entrado aqui e destruí todos os computadores. O ativador para a porta também está rompido. Nós não podemos voltar ao nosso próprio tempo. Deve ter sido aquelas pessoas com os helmets. Eles também derrotaram o ativador do ativador. Nós nem podemos mover nosso navio. Ok. Nós temos que procurar algo nesse mundo para nos voltar ao nosso tempo original. E nós temos que encontrar partes para o navio também. Ei! Antes de ir, Então, Apenas a garota para que ela não se escapa. Há uma área que ainda não temos ido. Você tem que ver. Certo. Estasedamente se acelerar com o cavalo e você Leo Has bigots. Não pode não飛びção de từng messing com ninguém. Eu estou a te ajudar. Easy. Escolte. Tem que desligar que não fugitirem. Pense em si. O que é que você está fazendo? Para! O que é que você está fazendo? Você conhece ele? Lá não fala, né galera? Colocaram o piloto automático para um destino Computador de save Uma menininha aqui Vamos ver aqui Vamos ver o deck Está pegando lá fora Tá, vai na água Não dá para subir O que é que é? Aqui é onde a Regina está, né? Chip table Precisa da bateria para dar início Essa bateria está destruída Tá Hum... É um portão do tempo Ele vai para o presente Tá, e no momento não é possível usar Beleza Galera Vou dar o famoso save Encerrando o vídeo por aqui A terceira parte deste super game Dino Crisis Galera, não se esquece de dar o seu like Se inscreve no canal Compartilha Troca ideia aí Fala meu ao Bruno Canal Game em Casa Ela está fazendo o Dino Crisis 2 Até o final Meu, lembra quando a gente jogou no play e tal? E... Beleza galera? Muito obrigado a todos Sejam bem vindos mais uma vez E muito obrigado por me permitir entrar aí na sua casa Canal Game em Casa Bruno se despede da terceira parte do Dino Crisis 3 E aí? Que que vai acontecer? Eu não sei galera Mas tem muita coisa legal para acontecer Valeu? Não perde o próximo episódio Valeu! Fui!